Olá pessoas, eu sou o Fabiano Lemos e estamos aqui no canal Universo Sem Fronteiras. Estamos aqui com a nossa amiga Hannah, que vai fazer algumas perguntas para mim. E hoje o tema é ditadura da beleza e ansiedade que pode causar. Hannah? Por que a beleza é tão ditadura? Essa ditadura da beleza tem a ver com a nossa sociedade, com as mídias sociais. E se a gente pegar lá atrás, na Grécia, na filosofia, tem a ver com Platão. Platão dizia que tudo que é belo é divino e tudo que é feio é demoníaco, é mal. Então, sabemos que os meios de comunicação, as mídias sociais também fornecem em a beleza uma coisa como se fosse inalcançável. Uma pessoa pode ficar com ansiedade com essa ditadura? Sim, pode, pode sim. Independente de idade ou não, ela pode ficar com essa ansiedade, porque ela pode não alcançar o nível que as mídias sociais colocam, que as novelas, que os filmes colocam, um padrão de modelo, de beleza, que às vezes é quase inalcançável. Às vezes a pessoa tenta até quase mudar de corpo, mudar de cabelo, mudar os olhos, emagrecer, engordar, esticar, aumentar o tamanho. Coisas que a natureza deu pra você. E sabemos que a beleza, ela é externa, mas também tem que haver a beleza interior. E a beleza interior é muito desorganizada hoje em dia. Qual é o preço da beleza? É um preço caro, muito caro, porque, de certa forma, as pessoas que são belas, estão em volta dela, nem sempre são amigos sinceros. Nem sempre os amigos que estão ali estão por ela, estão pela casca que ela representa. Às vezes ela tem sonhos, pensamentos, mas as pessoas só pensam no corpóreo e na paratiação da beleza, de laboralização dessa beleza, faz com que a pessoa pague caro, porque provavelmente ela não vai ter sempre amigos sinceros ali. Vai ter amigos pela casca, não pelo interior, que a pessoa tem. Energia, chaco, essas coisas todas, não é visto, é só a casca que vê. E nem sempre demonstra que realmente é. Tem como as pessoas não seguirem essa ditadura? Tem, mas é muito difícil. A pessoa que não segue essa ditadura, que não tem que se armar para os outros, que não tem que se preocupar com o olhar dos outros, está quase como na contramão da sociedade. É vista quase como uma ovelha negra. Ih, gente estranha, hein? Pessoa esquisita, assim, não se arruma. Além de que a moda, que também dita essa beleza, é uma coisa colocada pelas elites. O que é moda hoje e amanhã pode não ser. O que é moda amanhã não era antes. E está sempre mudando. As pessoas estão mudando em relação ao que uma elite lá em cima diz, ah, isso agora é legal. Amanhã não. Mas agora não é. E as pessoas vão seguindo. Até cair no matador, que pode ser uma doença psicosomática, uma doença de saúde mental. Que a pessoa tem que atingir. Eu tenho que ser amada, eu tenho que ser bela. Se eu não for bela, eu não vou ser amada. Uau! Você é só casca. Você é de plástico? Não. A gente é muito mais que o plástico. A gente é muito mais que a capa. Mas as pessoas só veem a superfície. Em qual idade essa ditadura se entende? Infelizmente, cada vez mais cedo. Crianças, com menos de 10 anos, com 9 anos, começam a se arrumar como se fossem adultas. Quando não são, começam a glamorizar a beleza, a sexualidade. E como não estão muito bem preparadas, e às vezes o entorno social dela também não está preparado, muito menos, às vezes as pessoas mais velhas que estão perto delas têm a idade dessas crianças, ou podem ser adultas, mas têm mentalmente essa idade. Então, fica gerando uma coisa muito precoce, muito frágil, muito tendendo a ser magoada por uma crítica sobre a beleza, sobre a forma de ela vestir, a forma de ela se arrumar, a forma de ela andar, a forma de ela falar e tudo. Pode ser uma crítica, tanto como antigamente queimavam as bruxas. É a fogueira social. É você ser queimada socialmente pelos outros. É cancelamento, ser cancelada, porque não atingiu esse patamar. E isso cada vez mais deixa as pessoas numa rodinha de hamster, correndo para ficar bela, 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 bela. Quando a beleza, ela tem tempo de validade também. E aí, quando a gente vai envelhecendo, fica a beleza interior, a pessoa não consegue envelhecer, saudavelmente. O que mais, Renan, antes de ter para saber? Posso falar uma coisa? Pode, claro. Concordo plenamente com essa mensagem, Renan. As pessoas, às vezes, se prendem a um padrão de beleza e se fecham naquilo e ficam doentes por aquilo. Como, na verdade, é uma caixinha, é uma bolhazinha de pessoa naquela bolhazinha falando, a beleza é assim, assim, assada assim. Como, na verdade, em outro lugar não é, em outro lugar não é. A pessoa, você não tem que ficar preso naquela ratinha. Seja você mesma, não seja o que os outros estão falando. Ah, sim, tem um filósofo francês, já comentei muito com você sobre ele, o Sartre, que fala o seguinte. Vou falar com o sr. francese. Madame de Mlle Hanna, para Paul Sartre, o inferno são os outros. Por favor, não deixe que o inferno seja os outros. Já falamos sobre isso, Renan, em nossas conversas, não é? O inferno não pode ser os outros, jamais. O olhar do outro não pode ter o poder sobre mim. O olhar do outro pode me olhar, pode ser desejável, mas não pode me controlar. Eu posso ser desejado, ser desejada, mas não controlar a mim, sabe? Eu controle, isso é uma coisa inteligente que as pessoas não sabem, às vezes, fazer. Controlar essa coisa. É legal ser desejado, é legal ser desejado, muito bom, mas não pode, tem o que, tem o que virar uma obrigação. Então, fui claro? Exactamá. O tema hoje é ditadura da beleza. Muito interessante. Teremos outros temas, outros temas com a nossa amiga Ana, que pode ter ter idade, mas é uma pessoa de alma antiga. Nossos papos. Então, eu acho que nosso papo ajudou bastante a pessoas que estão presas nessa coisa da ditadura da beleza. Concorda? Então, Ana, sua participação foi muito interessante, muito legal no Universo Sem Fronteiras. E para as pessoas que estão escutando sobre isso, pense nisso. Nossos papos para aina e 21ª. Nossos papos. Nossos papos. Nossos papos. Nossos papos. A CIDADE NO BRASIL